Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida! Hoje eu quero contar uma experiência excepcional pra você e essa experiência vai te ajudar, presta atenção, vai te ajudar a orar com mais fé. E falando em orar, se tem uma coisa que eu preciso fazer com você antes de qualquer coisa, é orar. Eu quero te oferecer uma oração poderosa que realmente pode transformar o seu dia, a sua vida, a sua história. E você vai saber que isso é verdade a partir da experiência que eu vou contar. Mas antes de eu contar essa experiência, por favor, digita o seu nome aqui nos comentários, porque eu vou orar pelos nomes que estão aqui nos comentários. Escreve os seus nomes nos comentários aqui, por favor. Escreveu? Então, pra eu fazer essa oração, deixa eu te contar essa experiência. Um certo dia encontrei com uma pessoa e essa pessoa estava assim, sabe? Toda eufórica, feliz, entusiasmada, dizendo Ney, sabe aquela situação que eu pedi pra você colocar em oração ali, nós oramos e tal? Ney, não é que aconteceu. Eu consegui receber aquela bênção, aquele milagre. E aí, é claro que eu fiquei feliz e satisfeito por esse testemunho, mas eu olhei bem nos olhos daquela pessoa e disse Ei, eu já sabia. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que é verdade, é que Deus ouve a oração. E sabe uma segunda verdade? Quando nós colocamos diante de Deus o nosso pedido com sinceridade, e esse nosso pedido é algo que também faz parte dos planos de Deus pra nossa vida. Deus rapidamente atende esses pedidos. O problema é que muitos de nós não sabemos pedir as coisas a Deus. E isso não sou eu o primeiro que estou dizendo isso, não, tá? Lá na carta de Tiago está escrito Tem um monte de coisa que a gente pede a Deus, que a gente não recebe porque vai ser maldição na nossa vida. Não vai glorificar a Deus e ainda pode nos levar pro buraco. Então, eu quero orar sim por você. Mas eu quero orar pra que Deus faça na tua vida algo que realmente possa resultar em bênção pra você, mas principalmente pra glória de Deus. Ainda está em tempo de você mudar os seus pedidos se você quiser. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu apresento diante de Ti agora os pedidos dos meus irmãos e irmãs que anotaram aqui nos comentários os seus nomes. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, olha para cada um desses comentários, desses nomes, desses pedidos, ó Pai. Há muitas pessoas precisando de um socorro urgente, de uma intervenção em sua vida hoje, ó Pai. Eu oro sabendo que o Senhor é o Deus das causas impossíveis, o Deus que depressa nos fará justiça, o Deus que atende o clamor do seu povo e vem ao seu socorro, o Deus que ordena anjos, o Deus que abre portas, o Deus que pode curar, pode restituir a vida. Eu sei que não há absolutamente nada impossível ao Senhor, meu Deus. Por isso eu peço, olha para todos esses comentários, todos esses pedidos e atenda, Senhor. Segundo a Tua vontade, glorifica o Teu nome, fazendo milagres na vida desses meus irmãos e irmãs. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu te pedir um grande favor. amor, isso eu sei que muita gente não gosta, é chato, toda vez eu tenho que estar falando, mas tem gente que esquece quando a gente não fala. Aperta no gostei, aperta aí no gostei, inscreva-se no canal, inscreva no canal, clica aí no sininho e escolha receber todas as notificações, tá bom? Olha, eu quero dizer que as nossas canecas, Jesus me defenda, as canecas personalizadas do nosso canal, já estão disponíveis aqui para você adquirir, e quando você adquire uma dessas canecas, ah, eu fico muito feliz, você me ajuda muito, tá bom? E você me ajuda a incentivar cada vez mais a propagação da Palavra de Deus. Então, adquira uma dessas canecas no site da shopi.com.br, se você puder, faça isso agora, tá bom? Clica lá no link que está na descrição do vídeo e adquira a sua caneca personalizada. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. Eu sou Ney Santos, e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho Segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículos de 14 a 17. Mateus capítulo 7, versículo 14, está escrito assim, Por que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Essa palavra é uma palavra para abençoar a sua vida, especialmente se você está passando por um deserto, por uma crise, seja ela qual for. Nos momentos em que nós estamos diante da adversidade, da luta, daqueles momentos em que às vezes a gente quer um milagre urgente de Deus, naqueles momentos em que a gente quer muito que Deus fale conosco, que Deus nos dê uma palavra. Quando nós estamos num momento como esse, nós nos tornamos pessoas extremamente vulneráveis. O que é isso, Ney? Quando nós estamos diante da dor, da luta, do sofrimento, a gente baixa a guarda, a gente se desarma, a gente fica muito suscetível a todo e qualquer tipo de enganador, a todo e qualquer tipo de engano. Quando nós estamos diante de um momento em que a gente precisa muito de um milagre, parece que o nosso cérebro para de funcionar e então a gente é facilmente enganado, enganada. E eu faço só uma pergunta para você agora. Se na época de Jesus Cristo, há mais de dois mil anos atrás, já existiam os falsos profetas, imagina hoje, imagina hoje a quantidade de falsos profetas que estão à espreita como lobos roubadores disfarçados em pele de ovelha para poder tragar a carne das ovelhas. Mas olha, o Senhor Jesus é tão bom, tão bom, tão maravilhoso que Ele já nos deixou uma palavra que nos ajuda a identificar esses falsos profetas para que nós não sejamos presas fáceis dEle. Porque imagina você, ei, eu estou falando com você, imagina você que já está sofrendo tanto por tantas situações, imagina você que já levou prejuízo, já lhe passaram a rasteira, imagina você ser mais enganado, mais enganada ainda? Não. Em nome de Jesus, não, de jeito nenhum. Então presta atenção nas cinco características que você precisa saber para identificar quem é o verdadeiro profeta de Deus. Porque profeta é como nota, é como dinheiro. Dinheiro, como é que você identifica uma nota falsa? Você não precisa se tornar um especialista em falsificação nem em notas falsas. Basta você conhecer bem uma nota verdadeira que quando você pegar uma falsa, você logo percebe a diferença. E profeta é a mesma coisa. Basta você conhecer bem o profeta de Deus, o verdadeiro profeta, que quando pintar um profeta falso, um falso profeta na sua vida, você já vai identificar. A primeira característica do verdadeiro profeta que fala em nome de Deus é essa. Ele fala a verdade. Doa a quem doer. E olha, lamentavelmente, o número de falsos profetas cresce cada vez mais porque poucas são as pessoas que querem ouvir a verdade. Muitas pessoas querem ouvir uma mensagem que lhes encha de alegria, de ânimo e de falsas expectativas. tem um monte de gente que não quer ouvir a verdade. Eles querem ouvir uma mentira, uma mentira bem gostosa. Porque a verdade, muitas vezes, é uma verdade dura. A verdade é que não é fácil viver a vontade de Deus. Como que você diz isso, Ney? Ué, é o que está escrito ali, ó. Você não leu comigo, Mateus 7, 14 a 17? Qual que foi o primeiro versículo que nós lemos? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. A caminhada com Deus não é fácil não, meu irmão. A porta que conduz a salvação ela é estreitinha, você não passa por ela tranquilo, confortável, não. E o verdadeiro profeta te fala a verdade. O verdadeiro profeta não fica passando a mão na cabeça e te enganando. Se você estiver vivendo uma vida de pecado, uma vida de destruição, ele vai apontar o dedo para você e vai dizer, olha, cuidado, porque esse caminho vai te levar para a morte, para a perdição. A segunda característica de um verdadeiro profeta de Deus é que eles são transparentes, às vezes duros e até radicais. Você lembra de João Batista? João Batista não tinha papas na língua. João Batista chegou a dizer para os religiosos, os saduceus, os fariseus que apareciam na beira do Rio Jordão, raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura, vão e produzam frutos de arrependimento. Os verdadeiros profetas de Deus, às vezes a gente acha que eles são até sem educação, porque às vezes eles falam coisas duras de engolir. E outra coisa, eles não usam disfarces. Os verdadeiros profetas de Deus, na maioria das vezes, nem mudam a voz para pregar, para falar, para orar. Eles não dissimulam. Eles não usam disfarces. Quando você olha para um profeta de Deus, ele é transparente, ele é a mesma pessoa que ele é no altar, ele é na sua vida, no seu trabalho. Ele não tem duas caras. Ele não usa um personagem. A terceira característica, a terceira característica de um verdadeiro profeta de Deus é que eles não estão à procura de atenção. Eles não estão atrás de holofotes, de luzes. Os verdadeiros profetas de Deus, muitas vezes, são pessoas reclusas, às vezes, até retraídas. Elas não estão em busca de multidões. Elas não querem ser o centro da atenção. Elas não fazem show. A quarta característica de um verdadeiro profeta de Deus é que a sua principal motivação é glorificar a Deus e não a Ele. Tome cuidado com essas pessoas que falam muito eu, 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 que chama muito atenção para si. Até as suas roupas são extravagantes e chamam atenção. Cuidado! Porque o verdadeiro profeta, a sua principal motivação é que ele diminua para que Cristo cresça. e a quinta característica de um verdadeiro profeta é que eles têm frutos que expressam uma vida com Deus. Jesus Cristo disse, pelos seus frutos os conhecereis. Os verdadeiros profetas de Deus, ele tem fruto e os frutos deles expressam a glória de Deus. como é isso? Ele é um bom pai de família. Eu não vou dizer que os filhos dele ou as filhas vão ser pessoas exemplares porque tem gente que cobra isso também sem saber o que está fazendo. Tem gente que diz, não, mas o filho do pastor tinha que ser exemplo. A filha da pastora tinha que ser, não, não. Os filhos têm as suas vidas, os filhos têm o seu livre arbítrio, os filhos decidem se vão ou se não vão. Eu conheço bons homens de Deus e boas mulheres de Deus que os seus filhos infelizmente não quiseram ouvir os seus pais e suas mães. Não é? Então, mas o profeta, o verdadeiro profeta, ele procura dar exemplo. Ele procura orar, ele procura ser um bom pai, ele procura ser um bom filho, ele procura ser um bom esposo, ele procura ser um bom profissional porque às vezes ele trabalha na vida secular, ele é um ótimo profissional e ele cuida bem dos seus negócios e do seu ministério. Ele tem frutos que glorificam, que expressam uma vida com Deus. Então, com essas cinco características, você vai identificar os verdadeiros profetas. E por que que você precisa identificar os verdadeiros profetas, meu irmão, minha irmã? Porque se você quer solução para a sua crise, se você quer sair do deserto, se você quer ser abençoado, abençoada, você precisa estar perto desses profetas e não dos falsos, porque os falsos vão tomar o seu dinheiro, vão tomar o seu tempo e vão te levar para a ruína, para a perdição. E não diga que Deus não te avisou porque ele está fazendo isso agora por meio da minha vida. e eu quero orar para que você tenha sabedoria para fugir dos falsos profetas e honrar os bons e verdadeiros profetas, porque isso também é necessário. Há muitas pessoas que são rápidas para criticar os maus, mas não têm capacidade para elogiar os bons. E às vezes a gente comete uma grande injustiça, porque há muitas pessoas se esforçando para ser íntegras e justas e nos oferecer algo bom. Nada melhor do que a gente poder ser grato a essas pessoas. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu apresento diante de Ti agora a minha vida e a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora. Pessoas, ó Pai, que precisam muito de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de portas abertas de emprego, de negócios, de oportunidades, de restauração para a sua família, para o seu casamento, seu relacionamento. Há muitas pessoas me ouvindo agora que precisam de milagres, ó Deus. mas acima de tudo eu quero pedir que esses irmãos e irmãs, que eles tenham a capacidade de identificar os verdadeiros profetas de Deus para não serem presas fáceis para os falsos profetas que vêm disfarçados, mas são lobos devoradores. Deus, meu Deus, ajuda essas pessoas a terem discernimento e sabedoria para identificar os verdadeiros profetas de Deus, os que falam em nome de Deus e que assim essas pessoas possam ser abençoadas por eles e que elas também possam ser gratas a eles porque eles falam em nome de Deus que o Senhor esteja nesse momento ó Pai nos derramando sabedoria discernimento entendimento para que nós não venhamos perecer nas garras dos maus nas ciladas do inimigo mas que nós possamos caminhar iluminados pela boa consciência pela luz do Espírito Santo assim eu peço meu Deus em nome de Jesus Cristo Amém Louvado seja Deus obrigado Senhor pela sua palavra meu irmão minha irmã eu quero pedir muito que você me ajude a compartilhar essa mensagem porque muitas pessoas podem ser salvas através da mensagem do evangelho inclusive salvas de não caírem em prejuízo com os falsos com aqueles que estão enganando o povo e tomando deles os seus recursos ajude a compartilhar essa mensagem mande nos grupos de whatsapp de facebook se você puder adquirir uma das nossas canecas Jesus me defenda faça isso e me ajude tá bom tá aqui na descrição o link das canecas tá no site da shopi.com.br tem frete grátis para quase todo o Brasil tá quase todo o Brasil se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aqui a indicação de um vídeo que pode abençoar a sua vida clica aqui e assista esse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no nosso canal porque diariamente eu estou orando pelos nossos inscritos e eu quero que você esteja debaixo de oração que o Senhor te abençoe hoje e sempre amém